E aí galera, antes de começar o vídeo eu quero dar uma dica aqui para vocês, se você que quer comprar sua peça do som automotivo, vou dizer a melhor loja que você deve comprar, é a distribuidora Maracas, uma das melhores distribuidoras do Brasil, preço baixo, atendimento top, você não vai se arrepender, se você quer comprar as peças do seu paredão, porta-mala, paredinha, caixa bob, caixa trio, quadril, no Maracas você vai encontrar o melhor preço do Brasil, vou deixar no link da descrição, o whatsapp para você falar com ele, para comprar sua peça individual ou várias peças, você comprar com muita rapidez, você só calcule frete aí né, porque o frete nesse ano está meio complicado, mas é uma das melhores distribuidoras do Brasil, e se você falar que viu no canal do Raylan Batera, você vai ter um desconto, é isso mesmo, Quando você for falar com ele aí, fala que é o Raylan Batera, que ele vai ter um desconto top para você, viu gente, distribuidora Maracas, uma das melhores do Brasil, do som automotivo E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo, hoje vamos falar dos montadores de som né, não vou dizer profissionais né, porque tem muita gente aí, que pensa que sabe montar som, mas não sabe, Hoje vamos explicar aqui, as características desse tipo de gente né, claro que tem muita gente aí profissional né, que é respeitado aí no ramo, muita gente entende também né, Mas hoje vamos comentar aqui, as pessoas que só querem ganhar dinheiro né, não faz o serviço direito, e depois você se ferra todinho, hoje vamos comentar aí, os tipos de pessoas que montam som, certo? Você que não é inscrito, se inscreva para ajudar, o canal está crescendo demais, graças a Deus com a ajuda de vocês, eu só tenho a agradecer todos vocês aí, muito obrigado mesmo, Você que gosta de conteúdo de som, está no canal certo, aqui tem todo dia, todo dia tem vídeo aqui, para vocês, as pessoas que são fãs do canal, muito obrigado mesmo, E as pessoas que assistem aí, que ainda não são inscritos, se inscreva para ajudar o canal, que ajuda demais, muito obrigado a vocês, e vamos lá para o vídeo sem enrolação, E hoje vamos comentar aqui um tema, quase que ninguém veio falar, pelo menos na internet aí, você só vem falar disso, quando você vai montar com um profissional, aí ele fala do outro, Aí quando você vai para o outro, ele fala do outro, e sempre é assim, mas aqui na internet você não vai ouvir esse tipo de conteúdo, E como aqui o canal é diferente, hoje vamos comentar tudo para vocês aqui, certo? Fica até o final do vídeo, o pior que as pessoas, não é nem profissional né, Quando você vai para uma pessoa, ela comenta do outro, e até pede segredo né, por isso que fica difícil acreditar em qualquer um né, Mas hoje vamos falar as características, e algumas dicas, se você não souber montar som, você caçar o melhor profissional, certo? Tem muitas pessoas, claro que a internet é cheia de vídeos, explicando como é que faz cada ligação né, dependendo do que você procurar, Eu já montei meu som todinho na internet né, como assim, não entendi, mas tem muitos, não é nem profissionais, é pessoas, Que montam uma coisinha aqui, aí já pronto, eu já sei, já montei um som aqui, eu sei de tudo, não é bem assim, Então tem muitos segredos gente, não é só você fazer o primeiro som, e você vai fazer vários né, todo som é diferente né, Para começar, os módulos são diferentes, eu me pego toda hora né, porque eu sei mexer nos meus módulos, Quando eu pego maior ou outra marca, sempre tem alguma coisa diferente ali, e o grande erro das pessoas são esses, Eu vou dar meu exemplo aqui né, eu aprendi a mexer no processador Stetson né, Quando eu fui para outros processadores, eu não sabia de nada, passei uma vergonhada danada, nem do Stetson eu sei direito, Mas tem muita gente aí que só faz corte, mexe no ganho ali, delay não sabe, e já pensa que sabe de tudo, não é bem assim, Como eu falo para vocês, tem muitos profissionais bons, mas tem muita gente aí, que pensa que sabe mexer em som, mas não sabe, São duas questões aqui, é não saber direito, e pensar que sabe tudo, porque som sempre tem novidades né, Geralmente chega alto-falantes novos, módulos novos, processador novos, e geralmente sempre muda alguma coisa, E outra coisa também, que muito se vê por aí, é os profissionais que dizem que são os melhores, quando vão fazer, Entra ano, sai ano e o povo não para de fazer as coisas erradas, módulo, 3 mil, cabo, 16 milímetros, módulo, 2,500, cabo, menos de 16 milímetros, E o pior, ligado no 400, nem é o contrário, não entra no 2,500, serve no 400 não, é um erro pior do que o erro, Meu amigo, vamos melhorar minha gente Bota uma gambiarreira danada, a gambiarra, a gambiarra é que mata cara, cuidado com as gambiarras, Vocês viram aí o vídeo aí, cuidado com essas gambiarras, se você não souber gente, procura o melhor da cidade, Nem que seja caro, mas eu digo para vocês, procuro o melhor, e eu vou dar a dica vital aqui, Essencial, para você que vai montar seu som, fica até o final do vídeo hein, eu mesmo já montei em noção aí, Eu já falei aqui dentro do canal né, pense como um fumo que eu entrei, um fumo demais, Já regularam meu som, já regularam meu som totalmente errado, botaram cortes para queimar tudo, Meu som não era regulado no voltímetro né, para saber o que está passando aí, era na tora, Era na tora, e estava bom demais né, para quem não sabe, isso está bom né, Aí começa a queimar as coisas, e você não sabe de onde é, Aí você bota em culpa em alto-falantes, em cornetas, em módulos, o módulo queima e você, Não, o módulo é ruim, não é bem assim, a instalação é o segredo também viu, é um conjunto, E eu já fui vítima desses aproveitadores, pisado, esmagado, por esse tipo de pessoa, por não saber né, E como eu falei em outros vídeos aí, eu tive que aprender a ter uma noçãozinha né, Que eu também tenho uma noçãozinha, o que está certo e o que está errado, pelo menos na noção eu já tenho né, E eu pude perceber que o fumo era, o fumo, o fumo era certo, E uma dica vital para vocês gente, o que vocês devem fazer, Quando você for montar com som com alguma pessoa, procure saber se ela já fez algum som, Isso é vital, procure saber se ele já fez algum som, procure ver, ir lá ver o que é que ele fez lá no som lá, Se você encontrar uma gambiarra não faça, porque por trás, aí é que tem viu gente, Se ele fez o primeiro assim, imagina o resto né, eu dou essa dica para vocês, Se vocês forem montar seu, se vocês forem montar seu som, procure saber os trabalhos que a pessoa já fez, Isso é vital, porque tem som aí com gambiarra mesmo, não é brincadeira, tem som aí cheio de gambiarra, O cara não tem bom gosto, só quer ganhar seu dinheiro, E essas pessoas que fazem esse tipo de gambiarra, cobram mais caro que o profissional mesmo, Eu vi isso na prática, Procure o melhor da cidade, nem que seja muito caro viu, Procure o melhor da cidade, pelo menos reencheia o seu som de gambiarra, Seu som com uma má instalação, pode pegar fogo no seu som, nos móveis, Ou até pior, em seu carro, E dependendo se seu carro estiver dentro de casa, pode pegar fogo até em tudo, Muito cuidado com isso gente, Se você não souber montar som, procure o profissional, E se você também não souber montar som, procure na internet aí, Ver cada pecinha ali, perguntar quem sabe né, Pior que geralmente esses caras de montadores aí não respondem ninguém né cara, Eles querem ganhar dinheiro, essa é a verdade, Já avisei que vai dar merda, Você pode ir em uma equipadora e perguntar, É isso aqui, isso aqui, Se o cara não for seu amigo ele não vai responder não, Pode ter certeza, E até os amigos dizem, Não rapaz, traz pra aí que a gente resolve, Mas, eu digo isso porque eu já vi na prática isso, Os caras não dão atenção, E como eu falei pra vocês, o sol do motivo tem vários segredos, Muita coisa muda, muita coisa se atualiza, E eu acho triste da pessoa que diz que sabe de tudo, Isso não é verdade, Porque todo dia o sol está atualizando, Novas caixas, novos módulos, Novos projetos né, Até um tempo atrás quem é que conhecia o que era acoplamento, Ninguém sabia nem o que era, Eu lembro até do Renan Lopes né, Falando das cornetas juntas ali, Um tempo atrás aí, Ele mesmo falou que o pessoal fazia a mangá dele, Mas que veio os estudos aí, Veio o Smart, Veio outros programas aí, E hoje é comprovado, Que o acoplamento é tudo, Uma das coisas que pode acontecer no seu som com má instalação, É curto né, Acontecer algum curto, Pouca energia, Ou energia demais, Pode dar um curto aí no seu som, Por isso que é bom, Levar para o profissional aí, Ele vai medir tudo ali, A voltagem que está dando, Se a sua bateria está boa, Porque a energia de carro né, Que é o 12 volts, É um pouco mais perigoso para pegar fogo, É muito fácil de pegar fogo, E lembra aí a energia né, Que a gente usa aqui 220, Você leva um choque, Você vai longe, E a energia 12 volts, Ela prega, Faz a pregar mesmo, Com o fio ali, Começa a pegar fogo, Montou a bateria no carro do cliente, E deixou a bateria em cima do cabo, E até casos aí, Que a bateria explodiu né, Você ligando, Um polo no outro aí, E gambiarra em 12 volts, É muito perigoso, Uma das coisas, Que esses caras fazem mais errado, É bitola de fio ser menor, Uma ser maior, Nada a ver cara, Você tem que seguir, A bitola certa, Ou um pouco mais grossa né, A espessura do fio, Que você bota, Um modo, É muito fácil de pegar fogo, Por isso que você sempre está, Fazendo uma manutenção no seu som, Isso é muito importante, Para saber se a bateria está boa ainda, Saber se sua fonte está boa, Porque só automotivo sempre está dando problema, É, Por isso que muita gente desiste de só automotivo, Porque dá muito problema, Hoje a gente estava tocando, Amanhã você vai ligar, E já está com defeito alguma coisa, Por isso que eu digo para vocês, Não montem seu som com o primeiro da esquina, Analisem tudo, Veja se o cara já fez som, Se alguém está reclamando, Ou fala bem, Preste muita atenção a isso, Uma das coisas que acontecem, Também é que perde rendimento né, Isso aí é lamentável, O seu som pode ser menor o que for, Mas tenha muito cuidado com ele, Porque você é pobre, Você não tem dinheiro, Que você vai fazer o som pior do mundo não, Não é bem assim, Esse som pior, Pode até queimar seu carro, Sua casa, Por conta das gambiarras, O barato sai caro né, E como eu falei para vocês, Já fui muito vítima disso, Má instalação, Era cheio de merdas, Caixa errada, Vários setores aí, Mas como na minha cidade, Não tinha equipadora né, Estava ela no lucro né, Mas com isso, Com esses erros, Com gastar tanto dinheiro, Eu tive que ir para a internet, Aprender muita coisa, Mas era bom que todo mundo, Fizesse um curso né, Para não levar tanto fumo né, Claro que tem ótimos canais aí, Que ensinam várias coisas aí, De cada vez melhorando né, Se não fosse a internet, Aí é que o fumo era grande, Bem gente, Se você gostou do vídeo, Clique em gostei aí, Comenta aí, Se você já gastou muito dinheiro né, Com erros aí, De montadores terríveis, Se você já foi vítima, Desses montadores aí, Eu não digo nem profissionais né, É pessoas que, Se inventam em fazer uma coisa, E pensam que sabem de tudo né, Pode comentar aí, Se você já foi vítima desse pessoal, Pessoal amado, Pessoal maravilhoso né, Eu só digo uma coisa para vocês, Se alguém comenta, Que o cara fez isso aqui, Pode prestar atenção, Que aí tem fogo hein, Muito obrigado você que viu o vídeo todo, Só tenho a agradecer demais a vocês, Se ajudou você esse vídeo, Clique em gostei, E se você não é inscrito, Se inscreve no canal, E muito obrigado a todos, Por tudo aí, Por tudo aí, Uou, uou, uou